Minas. As superintendências regionais de saúde do sul de Minas receberam mais doses da vacina para imunização contra a covid-19. O lote é referente à décima quarta remessa de vacina enviada pelo governo de estado. Boa noite. Novas 56.650 doses das vacinas chegaram à Superintendência Regional de Saúde de Alfenas, segundo a secretarista do Auto Saúde. Destas, 45.250 são da AstraZeneca Fiocruz e 11.400 são da Coronavac Butantan. Os imunizantes desta remessa serão utilizados na vacinação da primeira dose para pessoas de 60 a 64 anos e na segunda dose da população de 65 a 69 anos e das forças de segurança e salvamento. Segundo a secretarista do Auto Saúde, Alfenas recebeu 9.050 doses, Passos 9.300 doses, Pouso Alegre 19.550 e Varginha 18.750 doses da vacina contra a covid-19.